Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Valley. O nosso assunto é Haggai Internacional. Nós vamos conhecer tudo a respeito do Haggai, o que é o Haggai, o Instituto Haggai, na pessoa do nosso entrevistado, que daqui a pouquinho estará com a gente, o pastor Peter Esteves, ele que é docente internacional do Haggai, estará conosco falando a respeito do Haggai Internacional. Quero mandar um abraço a todos que já estão conosco aqui, o pastor Peter já chegou também, eu vou convidá-lo. Um abraço, irmão João Lopes, acho que é de Americana. Um abraço. Ô, pastor Peter! Olá, Cleverson, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, prazer em revê-lo. Um prazer tudo meu. Muito obrigado. Ah, eu creio que o último encontro foi em 2015, o último encontro foi em 2015, lá no Haggai. Quanto tempo, né? Seis anos. Foi em Águas Lidoia ou em Campinas? Campinas, Campinas. Foi no hotel, foi no hotel. O senhor acompanhou a turma do... Workshop Docente. Workshop Docente. Junto com a Miriam, Miriam Oliveira. Que bom revê-lo, viu? Que bom revê-lo. Que Deus continue abençoando sua vida, não só aqui, mas como também de forma internacional, como docente do Haggai Internacional. Pastor Peter Moreira Esteves, ele é representante do Haggai Internacional no Brasil desde abril de 2016. Membro da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, pós-graduado em Gestão Empresarial na FGV, em graduação em Pedagogia pela UERJ, Certificado de Proficiência Inglês pelas Universidades... É americana ou da Inglaterra? Tem a de Cambridge e tem a de Michigan. A Cambridge é britânica. A Michigan é... Britânica e americana. Nas duas. Tradutor, transcritor e intérprete. Também ele é pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus Monte Hermon em Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Graduado do Instituto Haggai Internacional em Singapura, 2005. Graduado no Seminário de Desenvolvimento de Docente do Haggai Internacional em Singapura, 2007. Docente internacional e nacional na área de Comunicação Eficaz e Liderança. Casado com Jane, ele tem três filhos. Amanda Suellen, Caio Fábio e Pedro Lucas. E dois netos. Já tem dois netos, pastor. Olha aí. Sim, são lindos. Qual a idade dos netos? Olha, a Anabelle está com 17 anos. Olha aí. Meu Deus, o senhor é tão jovem. Já tem uma neta de 17. Olha aí. Canta lindo. Meu Deus, o senhor. Canta lindo, fala inglês fluentemente. E o Andrei, ele está com nove anos. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Os dois são irmãos ou são filhos de outros? São irmãos. Irmãos. Muito bom, muito bom. Pastor, vamos iniciar com a seguinte pergunta. O que é o Haggai Internacional? E fale um pouquinho quem fundou o Haggai, sobre o seu fundador. Tá bom. Vamos lá, Cleverson. O Haggai Internacional é uma organização cristã que tem o objetivo, que tem a missão de aperfeiçoar as qualidades dos líderes cristãos para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo. Então, nós trabalhamos com líderes, mas não trabalhamos com qualquer líder. Nós trabalhamos com líderes cristãos. Todo líder tem qualidades. Nós aperfeiçoamos essas qualidades com o objetivo de que estes líderes possam ser mais eficazes na comunicação do evangelho para o seu próprio povo. Não é para que eles sejam missionários em outros países, mas para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo. O Haggai, ele nasceu... Posso contar um pouquinho da história de como nasceu o Haggai? Fica à vontade. Na verdade, o doutor John Edmund Haggai, que foi o fundador, ele morreu há seis meses. Ele morreu há seis meses. Ele morreu com 95 para 96 anos. 96 anos. 96 anos. Ou 95, estou na dúvida. 95, 96. Mas o doutor Haggai, ele, desde muito novo, ele sentiu um chamado para ser missionário na China. O chamado dele era tão forte que ele foi para o seminário e, quando ele conheceu uma moça e que ele se interessou por ela, antes de começar a namorá-la, ele fez uma pergunta. Ele disse assim, olha, dependendo da sua resposta, eu não vou desperdiçar o seu tempo, a gente não vai nem começar um relacionamento mais profundo. Ele disse assim para ela, eu tenho um chamado, um chamado missionário para a China. Você estaria disposta a viajar para a China, a se mudar para a China e me acompanhar nesse chamado? Se você não estiver disposta, a gente não vai ter nenhum futuro e a gente não vai poder nem continuar o nosso relacionamento. E ela disse que estava disposta. Eles terminaram o seminário e o doutor Haggai, a gente chama de doutor Haggai, mas ele ainda não era doutor, mas ele terminou o seminário e eles estavam com as malas prontas para viajarem para a China, nessa empreitada missionária, quando Mao Zedong assumiu o poder da China. E o que Mao Zedong fez? Ele expulsou todos os missionários americanos e ele impediu que novos missionários ingressassem na China. E aí os seus planos foram frustrados, os seus sonhos foram frustrados. E o doutor Haggai, ele começou a pregar o evangelho, ele dirigiu algumas igrejas grandes e ele pregava para grandes multidões, mas ele sentia aquele chamado muito forte, ele se sentia assim, com o vazio, Cleberson. E aí Deus o incomodando, incomodando com aquela coisa, ele entendeu que os americanos, eles não eram muito bem-vindos, os missionários americanos não eram muito bem-vindos em muitos lugares do mundo. E o conceito de missão, que era do homem branco, do americano branco, indo para os países em desenvolvimento, que naquela época se chamavam os países do terceiro mundo, não era uma coisa que estava sendo muito bem aceita. Ele fez um retiro espiritual sozinho, ele fez uma viagem, ele foi para Bali, na Indonésia, sozinho. Ele ficou no hotel, ele ficou sozinho naquele hotel, orando, pedindo que Deus desse uma visão a ele. Eu tive até a oportunidade, em 2018, a gente teve o nosso cinquentenário do Haggai lá, em Bali eu tive a oportunidade de conhecer esse hotel lá, onde ele ficou no retiro espiritual sozinho. E aí Deus deu para ele a visão do Haggai, que seria o seguinte, ele, ao invés de enviar missionários americanos para os outros países em desenvolvimento, ele traria os líderes desses países para um lugar neutro, que no primeiro treinamento foi feito na Suíça. Então ele levaria esses líderes para um lugar politicamente neutro, e ele daria a esses líderes ferramentas, ele treinaria esses líderes para que eles voltassem para os seus países. Por quê? Porque ele pensava o seguinte, olha só, eu invisto num americano para ele se tornar missionário. Então ele vai para o Brasil. Primeira coisa, ele não conhece a língua, ele vai ter que aprender o português. Depois ele vai precisar de vistos, isso é uma coisa burocrática. Além disso, ele não conhece a cultura do local, ele vai precisar de desenvolver relacionamentos. Ele vai precisar também de entender todos esses dados culturais. Então isso leva muito tempo e gasta muito dinheiro. Então ele falou assim, olha, esse líder que é nativo, ele já fala a língua, ele já conhece os costumes, ele tem liberdade para ir e vir no seu país. Então ele vai voltar com agora um conhecimento maior, uma capacidade maior, com mais ferramentas, e ele vai ser mais eficaz na transmissão do evangelho. E foi isso que ele fez. Ele, em 1969, ele fez o primeiro treinamento do Haggai lá na Suíça. E foi uma situação até muito interessante, porque ele convidou os líderes. ele convidou os líderes e ele estava precisando de pagar as passagens dos líderes e ele não tinha dinheiro, Cleverson. Ele não tinha dinheiro. Ele, o que que ele fez? Ele estava tão, ele estava tão sem saber o que fazer, que ele falou com a sua secretária e falou assim pra ela, olha só, eu vou, eu estou aqui no escritório e eu não quero falar com ninguém. Não me passe nenhuma ligação. No desespero dele, Cleverson, ele deitou no chão e ele pediu perdão a Deus. Ele falou assim, eu cometi um grande erro. Eu cometi um grande erro. Eu convidei esses líderes. Eu me comprometi com eles. E agora eu não tenho dinheiro pra pagar as passagens dele. Senhor, me perdoe. Ele começou a pedir perdão a Deus. Deus tem misericórdia, tem misericórdia. E ele ficou ali chorando com Deus e ele deitado no chão, naquela situação, ele com lágrimas nos olhos. E daqui a pouco, ele escuta uma batida na porta. E daqui a pouco, a batida insistia, insistia, insistia e era a secretária dele. Aí ele foi lá atender a secretária. Ele foi atender a secretária e ele falou assim, mas eu não falei que eu não queria ser interrompida? Ela falou assim, mas tem uma ligação aqui pro senhor. Aí ele falou, mas eu não quero falar com ninguém. Mas é um fulano de tal. Ele falou que ele tem uma coisa muito importante pra falar com o senhor. Ele foi atender o homem. O homem fez um cheque e era exatamente o valor que ele precisava pra pagar as passagens daqueles líderes que iriam pra Suíça fazer o primeiro treinamento. Isso foi há 50 anos atrás. Foi Deus selando, Deus mostrando que ele estava certo. Verdade, verdade. Depois disso, o doutor Hagai já treinou mais de 120 mil líderes, de 193 países diferentes que têm causado um grande impacto no mundo através dos seus ministérios. Mas foi uma luta. O doutor Hagai... Em 1969, senhor Peter? 1969. Então já há 52 anos. Isso. Primeiro líder, curso de liderança. Que bênção. O doutor Hagai, com a evasão, ele tem uma frase célebre. Ele diz o seguinte. Tente fazer algo tão grande pra Deus que esteja fadado ao fracasso ou que tenha tudo pra dar errado se Deus não estiver nesse negócio. Essa é uma frase célebre dele. E ele está sempre nos desafiando. A gente está sempre sendo desafiado a fazer coisas grandes pra Deus porque o nosso Deus é um grande Deus, né? Com certeza. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, o pastor João Paulo Gouveia, da Rádio Transmundial. Ele que cuida da parte editorial da rádio. Um abraço, pastor João Paulo. E o irmão lá de Limeira, também do Hagai, o João, o João Lopes. Lembra dele, Peter? Claro, o João Lopes é uma benção, um amigão. É, está aqui acompanhando também. Pastor, o senhor já falou sobre a missão e sobre a visão do Hagai, no início. Podia repetir? A missão é? Sim, a aperfeiçoar ou aprimorar as qualidades dos líderes cristãos para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo. E a missão é que o evangelho seja pregado em todo o mundo no poder do Espírito Santo com sensibilidade cultural e fidelidade bíblica. Amém. O doutor Hagai era o presidente ainda com essa idade ou ele não estava mais presidindo o Hagai? Na verdade, Cleberson, o doutor Hagai foi o CEO, que seria o presidente do Hagai, até 2016. Foi quando nós tivemos os Jogos Olímpicos, foi em 2016, né? Sim. Eu ainda estive numa reunião em Atlanta que foi a última reunião do Conselho do Hagai, uma reunião semi-anual, em que ele ainda era o CEO. Mas, logo em seguida, ele abdicou do posto porque ele estava começando a ter alguma dificuldade de memória. Então, até os 91 anos ele presidiu. Puxa, que bênção. Sim, impressionante. É impressionante. E hoje quem preside o Hagai Internacional? Hoje, a doutora Beverly Apton está em Atlanta. Ela é a CEO desde aquela época. É americana. É americana. É americana. Pastor, como aconteceu o seu contato com o Hagai? E há quanto tempo pertence a esta organização? Olha, o meu primeiro contato com o Hagai foi interessante. Como Deus faz as coisas. Cleverson, você talvez não imagine, mas no primeiro contato que eu tive com o Hagai, eu estava em uma casa de recuperação de dependentes químicos. Visitando? Não. Eu estava internado. Sério? Conta essa história. Você estava no começo. Essa história é no começo. Não, eu estava internado. Não coisa. Eu estava internado. É mesmo? Foi, foi. Eu, na minha adolescência, na minha adolescência, eu me envolvi com drogas. E eu fui preso também algumas vezes na minha adolescência, até os 18 anos. Minha mãe era advogada, minha mãe me ajudou muito e era uma cristã fiel também. O Senhor é, né? Ainda está viva. E ela orou muito por mim. Ela lutou muito por mim. E depois de a gente passar uma situação muito difícil, em que eu fui preso, meu pai tinha dito que... Aí já estou contando parte do testemunho, né? Aí o pai disse que... Olha, é bênção. Eu quero ouvir. Que se eu fosse preso mais uma vez... Eu tinha 18 anos. Eu tinha saído da prisão. Se eu fosse preso mais uma vez e eu tentasse... E ela tentasse me ajudar, ele se separaria dela. E aí aconteceu. Eu fui preso, e eu tomei um tiro. E aí eu pensei, minha mãe vai me abandonar aqui, porque meu pai disse que vai se separar dela. Para a minha surpresa, no dia seguinte, aparece alguém lá e diz que o meu advogado está lá. Quando eu chego, a minha mãe. E aí minha mãe, ela me dá uma bronca, e a minha mãe, ela fala muito sério comigo. Ela fala, filhos são meus outros filhos que estão lá em casa, que não me fazem passar por coisas como essa, que está me fazendo passar. E ela começa a me dar uma bronca, assim, muito forte. E pela primeira vez, naquela época, eu estava completamente fora de mim, eu começo a ouvir, e eu começo a pensar, e eu começo a refletir, e eu começo a dizer para mim mesmo, tudo que a senhora está dizendo é verdade. E aí, ela no final, ela diz assim para mim, olha, meu filho, só tem mais uma coisa que eu quero que você saiba. Eu quero que você saiba que quanto mais você fizer, mais eu vou te amar, porque mais você vai precisar do meu amor. Ela me abraçou, me beijou, se comprometeu a me ajudar, sem o meu pai saber. E aí, eu saí daquela delegacia um dia, fui para casa, amanheci no dia seguinte, e fui lá para essa casa de recuperação. E lá, quando eu estava lá nessa casa de recuperação, o dirigente daquela casa de recuperação, era um pastor chamado Pastor Veloso, ele foi fazer o ragai lá em Sigapura. E aí, eu pensei, puxa vida, um dia, eu gostaria de fazer esse ragai. E aí, eu tinha... Pastor, o nome dele é? Pastor Veloso, José Francisco Veloso. Amanhã eu tenho live com ele. Olha aí. Olha que bela, senhor. Vai ser sobre dependência química, eu vou falar agora. Eu estive lá. Eu estive lá. Isso é horrível. E aí, e aí, eu falei assim, eu quero fazer, eu tinha vontade de fazer esse negócio. Eu tinha vontade. No Espírito Santo, né? É. E aí, um médico, um médico, que era o... Pastor Veloso era o presidente, tinha um médico que era o vice, era o diretor, era o presidente, tinha um médico que era o vice-diretor, ele também foi fazer o ragai. E ele voltou de lá, ele falou assim, Deus colocou no meu coração de te convidar. E aí, ele me entregou o formulário em papel, Cleverson. Era em papel, né? E aí, eu li o formulário e vi que tinha que... a pessoa tinha que ser um líder, que tinha que ter influência, né? E eu li aquele negócio todo. Eu pensei assim, eu não sou esse líder. Eu não tenho esse perfil. Mas eu ainda vou me tornar. e eu vou fazer esse ragai. E aí, num determinado momento, mais ou menos uns 15 anos depois, uns 15 anos depois, eu achei que estava pronto. e aí, o pastor de uma igreja que eu frequentava lá em Macaé, ele falou assim, Peter, o Ebenezer Bentecu está vindo aqui, lá em Macaé. E eu tinha frequentado aquela igreja, mas eu mudei de volta para o Rio de Janeiro. Ele falou, você não quer vir aqui ouvi-lo ou não? Ele é o diretor do ragai. Eu falei assim, eu vou. aí fui lá dirigindo o Rio de Janeiro, era uma sexta-feira dirigindo o Rio de Janeiro para Macaé. São umas duas horas e meia, três horas dirigindo. E eu fui lá só para ouvi-lo e voltar. Voltei no mesmo dia. E aí, conversei com ele e ele me explicou como eu poderia fazer para me candidatar ao ragai. Eu me candidatei e aí eu fui aprovado. Fui aprovado. Aí eu fui fazer o ragai em 2005. 2005. E aí, interessante, Cleverson, falando sobre as histórias, e aí quando a gente faz o ragai, a gente se compromete a voltar de lá e a gente treinar pelo menos outros 100 líderes no plenírio de dois anos. Então, isso era um alvo, uma meta que já era estabelecida, era um compromisso que a gente fazia com o ragai. Mas a gente é motivado e a gente é encorajado a estabelecer outras metas, outros alvos. E eu estabeleci mais dois alvos. Então, eu tinha três metas. Então, a primeira meta era treinar mais 100 líderes nos próximos dois anos. Eu estava muito acima do peso e eu também estabeleci uma outra meta de perder 10 quilos. E eu também estabeleci uma outra meta comigo mesmo. Eu falei assim, daqui a 10 anos eu gostaria de voltar estar aqui como docente do ragai aqui em Singapura. Então, é interessante, né? Eu, graças a Deus, é uma coisa fantástica quando a gente estabelece as metas e quando a gente escreve essas metas, a gente coloca no papel, parece que tem um poder maior, né? Eu consegui me envolver aqui no ragai, no Rio de Janeiro, e a gente começou a fazer treinamento, seminários locais e eu tive a oportunidade de treinar bem mais do que 100 líderes. Num primeiro momento, eu engordei 10 quilos e depois eu perdi 30 quilos. Depois eu perdi 30 quilos. E em 2007, em 2007, eu recebi um e-mail dizendo que havia oportunidade para docentes brasileiros se candidatarem à docência no ragai internacional. Eu recebi aquele e-mail e eu era diretor de um curso de inglês aqui no Rio de Janeiro e era uma época em agosto em que a gente tinha novas matrículas, eram os períodos mais fortes de matrículas. Em março, em fevereiro, março, início do ano e na metade do ano. E eu pensei, puxa vida, o meu chefe não vai deixar eu ir. Aí eu pensei em dizer, agradecer e dizer que não podia ir. Mas uma secretária começou a conversar comigo e eu comentei com ela, tinha recebido esse convite, mas que eu não ia pedir o meu chefe porque ele ia dizer não. Ela falou assim, Peter, fala com ele, Peter, fala com ele. Aí ela me estimulou a falar e eu fui e conversei com ele e o meu chefe disse assim para mim, Peter, como eu poderia dizer não para você? Caramba! Você vê quantas oportunidades que a gente perde por não perguntar, por não pedir, às vezes, Cleverson. E aí, Cleverson, o que eu fiz? Eu fui para lá em 2007 e aí eu fiz o treinamento, também tem uma história nesse treinamento, essa história eu já compartilhei com você e você, eu não sei se você se lembra, mas eu compartilhei no workshop de docente, que foi o seguinte, o treinamento assim, era um treinamento muito intenso. A gente levantava muito cedo, café da manhã, sete horas da manhã, a gente ia até sete horas da noite estudando, só tinha uma hora de intervalo, o fuso horário, né, Singapura, doze horas de distância, muito intenso e a gente tinha que dar uma primeira aula do jeito que a gente achava que devia dar. E a segunda aula a gente daria depois de passar pela crítica da primeira aula e pelo treinamento e de incorporar as correções, sugestões e as coisas que a gente teria aprendido durante o treinamento. Então, a primeira aula que eu dei, eu recebi uma avaliação, os meus colegas disseram várias coisas, mas o avaliador do Haggai, ele disse duas coisas que eu não esqueci. Tinha uns dez itens lá, mas não sei porquê, aqueles dois primeiros itens ali eu não esqueci. o primeiro item foi é o mais fraco do grupo. O segundo item foi correr. Cleverson, eu não sei porquê essas duas... Pastor Peter, cortou essa parte, o senhor podia voltar? Fala. Oi? Oi? Cortou essa parte, o senhor podia voltar? O senhor falou a primeira crítica, aí depois cortou. Desculpa. Então, a primeira foi é... Estava escrito na avaliação, pelo avaliador do Haggai. É o mais fraco do grupo. A segunda, tem um longo caminho a percorrer. E aí, aquilo me deu uma crise, né? Eu pensei assim, meu Deus, eu viajei para aqui, para Singapura. 23 horas no avião, com escala, e... para ter essa avaliação, Deus, eu comecei a conversar com Deus, né? Teve uma pessoa que deu uma aula muito boa. Foi a melhor aula sobre liderança, né? Minha aula era sobre comunicação. A aula dele foi excelente. E aí, eu comecei a orar e a perguntar a Deus o que eu deveria fazer e Deus me ajudou a enxergar, a ressignificar aquela avaliação. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte. Eu sou o Tiririca. Pior do que está, não fica. Eu só posso melhorar. Ué, se eu fui o pior do grupo, eu não posso ficar pior, eu só posso melhorar. por outro lado... O pior já era. O pior já era. Agora eu tenho melhorar. Só posso melhorar. Por outro lado, aquele que fez aquela aula excelente, ele vai ter dificuldade para repetir uma aula no mesmo nível. Entendeu? Por outro lado, se eu melhorar um pouquinho, vai ser muito visível. Todo mundo vai ver, né? E eu orei, eu me dediquei muito, sabe, Peterson? As pessoas voltavam para o hotel de noite e eu pedi para permanecer estudando, né? Isso daí, 2007, tem quase 15 anos, 14 anos, a internet não era tão rápida quanto é hoje, né? Então, no hotel, lá onde a gente estava fazendo treinamento, era mais rápido, eu pedi para permanecer ali. Eles iam no micro-ônibus de volta para o hotel, para o outro hotel onde a gente estava hospedado, e eu ficava lá estudando sozinho. eu pagava o meu táxi para voltar. Moral da história, eu tenho uma segunda aula que foi muito melhor do que a primeira, todo mundo elogiou, todo mundo, e graças a Deus, em 2008, eu, a gente estava inaugurando uma nova unidade aqui no Rio de Janeiro do curso, né? Que eu era o diretor, e eu, 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 eu fiz tudo para a inauguração, mas na inauguração eu não estava presente, porque eu estava lá em Singapura dando aula para o Haggai. Então, eu, eu, eu falei assim, eu quero voltar daqui a 10 anos. Isso foi em 2005, mas eu voltei em 2008. 3 anos. 3 anos depois, né? Mas na verdade, lá atrás, eu só queria fazer o Haggai, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o Seu poder que opera em nós. Então, Deus fez mais do que eu imaginava. É, Deus é bom. Quero mandar um abraço ao pastor Jeremias Bento, é o diretor do Seminário Batista lá na Bahia, está conosco aqui. Que bênção. Gerro, não sei se o pastor Peter conheceu, o pastor Davi Gomes, da Igreja Batista, aí do Rio. Daqui do Rio de Janeiro? Sim, é da Tijuca, é o pastor da Tijuca. Igreja Batista do Ar. Igreja Batista do Ar. É do Ar. Escola Bíblica do Ar, na Rá, Escola Bíblica do Ar, isso, sim, conhece. É gerro dele, pastor Jeremias Bento é gerro dele, casado com a filha do Davi Gomes. Hoje é diretor do Seminário Batista na Bahia. Está aqui com a gente, ouvindo esse testemunho maravilhoso do pastor Peter. Minha tia acabou de entrar aqui também, minha tia Salma. Um abraço, Deus abençoe. Pastor, quais as matérias o senhor leciona no Hagar Internacional? Olha só, eu leciono uma matéria no Hagar Internacional, que é a matéria de comunicação eficaz para o evangelismo. essa matéria que eu leciono. Quem que escolhe? É o próprio docente? Eu quero falar sobre isso ou eles que decidem? Olha, você pode falar sobre essa matéria ou é a decisão do docente? Geralmente, o docente escolhe a matéria. O docente... Agora, o processo de docência no Hagar Internacional é assim, não é... a pessoa não se voluntaria para ser docente. Eu disse que eu tinha vontade de ser um docente internacional, eu disse que estabelecia essa meta, mas, na verdade, eu não sabia qual era o processo, eu não sabia. Foi uma coisa assim, entre eu e Deus. Eu não sabia qual era o processo e até não perguntei, mas depois eu fui entendendo como funcionava. É o seguinte, durante as sessões, a gente chama de sessões as aulas, eles observam os melhores participantes. As pessoas que se destacam pela sua participação, pelas suas perguntas, pelos seus comentários, pelo seu comportamento, que tudo é observado. Entendeu? E aí, eles são vistos como potenciais docentes. e são convidados. Entendeu? Então, não é, eu digo que eu quero lecionar e eu me torno, não, é um convite. Entendeu? Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio de receber o convite e eu fui fazer o treinamento e também tive o privilégio de ser convidado a lecionar. É sempre uma experiência muito gratificante lecionar o convite. pastor, pastor, pastor Jeremias Bento está dizendo que fez o Haggai em Singapura em 1989, olha aí. Que benção, hein? 89. Que benção. Muito bem. Pastor, quantos professores brasileiros hoje tem no Haggai internacional? Poderia repetir a pergunta, Cleverson? Quantos professores brasileiros hoje lecionam no Haggai internacional? Na verdade, Cleverson, eu não tenho essa informação, eu não tenho essa informação precisa, mas nós temos vários docentes brasileiros lecionando no Haggai internacional. São vários, né? Agora, porque não é uma coisa que passa pelo representante internacional. Entendi. Eles são convidados diretamente pela área de docência do Haggai, eles são convidados diretamente. Agora, aconteceu um fato interessante, né? É comum a gente ter um docente do Brasil, porque você tem docente do mundo inteiro, né? Numa sessão do Haggai é comum você ter um docente do Brasil. rarissimamente, rarissimamente você tem dois, rarissimamente você tem dois. Agora, em 2018, em 2018, nós tivemos três docentes numa mesma sessão. Olha aí. Foi eu, o Mário Simões, de São Paulo, meu amigo, Mário Simões, meu amigo. Hilmer, a Hilmer, que é dineta heróica também do Rio de Janeiro. Nós três lecionamos numa sessão em 2018. O Mário, ele tem uma escola de inglês em Atibaia, ele me mostrou, me levou para mostrar, não sei o que é ele, foi uma bênção, o Mário. A Sara Vieira está dizendo que ela é também uma das docentes internacionais há dez anos. Sim, Sara de Goiás é docente internacional, ela também é uma, a gente chama Resden Coordinator, que é uma docente que fica no local fazendo toda a gestão dos participantes durante todo o período do seminário internacional. A Sara, além de ser uma docente internacional, se eu não me engano, ela dá aulas sobre Writing for Evangelism, que é escrevendo para evangelizar. Então, encorajo as pessoas a escreverem artigos, livros, folders, material evangelístico, ela ensina sobre essa matéria e ela também é a diretora do evento, ela atua como diretora do evento também. A gente gosta muito. Eu tive uma oportunidade de estar com o filho da Sara no último seminário que a gente realizou em Maui, que foi em março de 2020. Março de 2020. A gente estava lá quando estourou a pandemia. Cláudio, eu só posso te contar uma história sobre esse seminário? foi muito tenso, porque a pandemia começou a se avolumar. As pessoas não sabiam o que fazer. As pessoas não sabiam o que ia acontecer. E a gente conseguiu viajar. Mas aí as notícias iam ficando cada vez piores. E aí chegou um dia em que a gente recebeu a seguinte notícia. Os aeroportos das Filipinas foram fechados. Não foram fechados, desculpa. Vão ser fechados. E aí escuta só, a gente tem dois docentes das Filipinas que tinham acabado de chegar. E aí eles acabam de chegar e a notícia é em 48 horas os aeroportos das Filipinas serão fechados. Aí o nosso coordenador de docência chega para nós e conversa e ele diz assim a gente terminou de receber essa notícia. E ele disse assim eu tenho duas eu tenho uma decisão a tomar e eu tenho duas opções. A primeira opção eu compro a passagem para vocês retornarem imediatamente vocês não ensinaram uma aula mas a gente vai comprar passagem vocês retornam imediatamente para os seus países e para as suas famílias ou vocês ficam aqui vocês dão a hora de vocês e a gente não sabe o que vai acontecer. Os dois disseram assim nós chegamos aqui com uma missão com um chamado com um propósito e a gente vai cumprir essa missão a gente vai lecionar a gente vai dar as nossas aulas e está nas mãos de Deus foi bacana isso foi no início de 2020 isso foi no início de 2020 já estamos no meio já estamos no meio de 2021 e a pandemia não passou ainda é verdade hoje eu perdi um amigo pastor da primeira igreja rio preto perdi um amigo pastor hoje é mesmo caramba pastor pastor Edevaldo Soldeira lá da primeira de São José do Rio Preto faleceu hoje com 58 anos tão novo né e terça feira o nosso líder da juventude com 29 anos também foi embora aí do Rio de Janeiro ele liderava a juventude batista no Brasil é da associação 20 anos Cléverson a gente tem eu não sei se você chegou a conhecer o pastor Cristiano Pecete pastor Pecete e a gente está orando graças a Deus ele tem melhorado a cada dia mas a gente viu a mão de Deus ali sobre ele muitas orações mas a gente não consegue entender a nossa perspectiva é o seguinte nada poderá nos separar do amor de Deus nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principais nem as potestades nem a altura nem a profundidade nenhuma criatura nada nos poderá separar do amor de Deus essa que é a nossa confiança e a nossa esperança a gente não entende né porque que alguns são poupados outros não são poupados a gente agradece a Deus por aqueles que são poupados por aqueles que não são poupados a gente chora a gente agradece a Deus pelo legado que eles deixaram mas é uma coisa que a gente não consegue entender direito né são os mistérios de Deus né aliás estamos orando pelo Pecete Pecete é uma figura né ele deu um evangelismo criativo pra gente entrou de skate na sala de aula ele é gente boa ele é muito muito legal pastor quais são os requisitos alguém que tem interesse em fazer liderança avançada internacional olha Cleverson neste momento neste momento deu uma congelada você conseguiu me ouvir? agora sim agora voltou voltou tá deu uma neste momento nós continuamos realizando o nosso treinamento a nossa experiência virtual de liderança à distância online né não há previsão para o retorno às aulas em Maui no Havaí não há previsão mas para 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 o que a gente chama de experiência de liderança virtual do Haggai internacional os requisitos são de idade de 30 a 60 anos para a presença presencial a idade era de 30 a 50 cortou cortou aqui a quando o senhor ia falar da idade cortou eu repito para para a experiência virtual experiência à distância a idade é de 30 a 60 isso aí é é um é um dado novo né porque para a experiência presencial é de 30 a 50 então eles o Haggai ampliou nesse momento para 30 a 60 você precisa ser um líder o líder cristão é exercer alguma alguma posição de influência dentro do mercado de trabalho ou você pode ser clero mas a ênfase do Haggai maior é em pessoas do mercado a gente trabalha com 10% de pessoas do clero que seriam pastores missionários ou pessoas que trabalham para organizações eclesiásticas ou escolas confessionais seminários esse tipo de organização e 90% para pessoas do mercado de trabalho se a pessoa ela milita na área da educação ela precisa ser ou diretor de uma escola ou diretor de uma escola ou professor a nível universitário universitário pós-graduação daí adiante somente professor de inglês e o professor do ensino fundamental ou ensino médio não qualifica entendeu nós temos um grande apreço por esses profissionais nós acreditamos que eles exercem muita influência e desempenham um papel fundamental essencial vital na vida de muitos jovens de muitas crianças e é muito importante o trabalho deles só que no critério do Haggai de seleção precisa ser ou diretor ou professor universitário na área de educação e ter fluência em inglês exatamente muito obrigado Cléber só precisa a gente brinca precisa ter o inglês conversacional não é adivinhacional normalmente eu faço uma entrevista com as pessoas que se candidatam ao Haggai internacional para avaliar o nível de fluência inglês não precisa falar como um nativo não é isso mas precisa de compreender bem precisa de se comunicar entender e se fazer entendido hoje há esses dois polos Maui e Singapura na verdade Cleverson a gente já não trabalha com Singapura há alguns anos a gente parou de trabalhar com Singapura por questões logísticas e financeiras e financeiras então como até hoje o Haggai ele possui esse centro de treinamento lá em Maui que é um hotel ele era um hotel que foi transformado num centro de treinamento a gente utiliza esse centro de treinamento que termina ficando mais barato por um lado e por outro lado também ele é totalmente administrado por nós nós não dependemos da boa vontade de terceiros para fazer a nossa logística de treinamento precisamos de autorizações permissões o que a gente decide ali está decidido e o que é WD o workshop de docentes WD o workshop de docentes é é uma oportunidade que a gente tem para aprimorar a nossa docência e para conhecer pessoas maravilhosas como você né Cleverson obrigado obrigado que deve ter 2015 2015 já passaram seis anos é verdade é verdade é um lugar em que a gente é desafiado a gente é confrontado a gente termina desconstruindo alguma coisa que a gente construiu da nossa maneira de lecionar tradicional do passado a gente tem uma mudança de paradigmas de visão de ensino e alguns docentes são selecionados para continuarem dando aula no Hagai mas de qualquer maneira dando aula no Hagai ou não causa um profundo impacto na nossa maneira de lecionar não é verdade Cleverson com certeza eu estou como docente local os seminários locais devido a pandemia agora reduziu bem os seminários locais não está tendo ultimamente não está tendo deu uma paralisada mas é muito bom a gente troca experiência aprende com os colegas o João Lopes está dizendo aqui é uma loucura é João a gente a gente a gente passa a noite claro não é João é apreensivo com aquela aula é verdade a gente vai ter que dar aula da frente de todos os nossos colegas vai ter que ser avaliado pelos nossos colegas e avaliado pelos representantes do Hagai também é um grande desafio vale a pena vale a pena é verdade professor eu quero agradecer muito mesmo a sua simpatia e disponibilidade de estar com a gente aqui nessa noite matei a minha saudade foi foi um grande aprendizado em 2015 contigo e que bom que bom revê-lo que bom revê-lo saber que está bem e que Deus continue te abençoando a sua vida a sua família a sua igreja seus projetos e também junto ao Hagai agora como representante do Hagai internacional no Brasil desde 2016 há quatro anos fale um pouquinho rapidamente sobre isso qual é o seu papel na na prática sim na verdade Cleverson é o nosso querido pastor Ebenezer Bitekur é o diretor executivo do Hagai no Brasil então ele é responsável pelo Ministério Nacional do Hagai e eu tento estar ao seu lado o máximo possível apoiá-lo o máximo possível mas na verdade a minha função principal é de recrutamento e seleção de participantes para o Hagai internacional então eu estou sempre buscando líderes estrategicamente posicionados líderes que estão estrategicamente posicionados na sociedade com inglês fluente que possam participar do treinamento internacional do Hagai e estejam dispostos a voltar e treinar outras pessoas a propósito eu gostaria de dizer para você Cleverson que nós estamos realizando esses nós não paramos que nós continuamos realizando os seminários internacionais de forma virtual eu quero dizer que hoje nós temos dez brasileiros participando do treinamento internacional e esse treinamento tem produzido um grande impacto na vida das pessoas ele continua com um grande poder transformacional e eu queria dizer Cleverson se você me permitir que para você se inscrever para participar no treinamento do Hagai internacional você faz a sua inscrição através do site do Hagai Brasil você entra no site que é www.hagai que é h-a-g-g-a-i com h né hagai.com.br e você entra ali na página de treinamento você tem o treinamento internacional e você tem ali o formulário online para você preencher e a gente vai entrar em contato com você vai agendar uma entrevista e eu a gente tem eu 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 tenho que enviar 18 líderes para fazerem esse treinamento virtual no mês de setembro então se você tem vontade de fazer esse treinamento é uma grande oportunidade inscreva-se ok aí o da Boteira está dizendo foi um prazer revê-lo através da live aqui viu e pastor Paulo Soria entrou aqui também a Yara está dizendo parabéns pastor Peter o senhor é the best o melhor pastor poderia encerrar com uma palavra de oração a nossa live sim vamos orar sim senhor meu Deus e meu pai eu te agradeço pela vida do Cleverson e pelo quanto o senhor tem usado este teu servo como instrumento teu para comunicar coisas saudáveis coisas edificantes coisas construtivas que nos ajudam que nos esclarecem e que fazem tão bem ao nosso coração continuo usando o teu servo através de entrevistas através da sua igreja através do seu ministério através da comunicação do evangelho de Cristo eu te agradeço pela vida de cada pessoa que esteve aqui durante esse período participando conosco dessa conversa eu te rogo que de alguma maneira elas possam ter sido inspiradas edificadas motivadas para a glória do teu nome estamos vivendo um momento difícil eu te rogo o teu consolo Senhor pelas pessoas que perderam entes queridos que perderam pessoas amadas eu te peço Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação que o Senhor tenha misericórdia do nosso país que o Senhor perdoe os nossos pecados que o Senhor possa sarar a nossa nação que o Senhor possa nos dar direção que o Senhor possa nos guiar que o Senhor possa nos confortar renovar as nossas forças renovar a nossa visão renovar a nossa esperança em meio a esta pandemia em meio a dias tão difíceis e que nós possamos ser Senhor mensageiros de esperança mensageiros de paz mensageiros das boas novas de Cristo em meio ao caos em meio a situações mais adversas que nós possamos ser embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse rogando para que as pessoas se reconciliem com Deus esta é a nossa oração este é um privilégio eu te agradeço e te oro agradecido por esses momentos tão especiais Senhor em nome de Jesus amém amém eu quero lembrar a todos que estão aqui amanhã mais cedo é 21 horas com o pastor Veloso olha eu não sabia dessa história do Veloso segunda-feira pastor Peter eu estarei com o pastor Lívio às 21 horas Lívio Oliveira no Descobre da Ilumínia da Igreja Viva um abraço Deus abençoe obrigado pastor Peter manda um abraço para o pastor Veloso para o pastor Lívio por mim por favor manda sim um abraço fica com Deus obrigado amém amém